Angel, para uma melhor experiência, use a headphone Angel, então bora, ei, vambora lá então Acertando em guerras e milhares, massacres, você sabe como é Mas a força não vem do físico, para o guerreiro, fica de pé Está acima de treinar, muito acima de sacrificar Está no poder, de sua ambição, está no seu devido lugar Você pode traçar destino, mas terá dificuldade No máximo sonha, provas de determinação e realidade Você pode ser calculista, porém sempre terá embates Mas é isso que te prova que você quer de verdade Combato muitos inimigos, faço deles descendo o salto Sempre naquilo que quero, eliminando todos os fracos Sei que não estou sozinho, tenho um Deus do meu lado Me chame de bravo, me chame de bravo, o desossado Me chame de louco, me chame de louco, me chame de louco Me chame de louco, me chame de louco Eles querem, eles querem, eles querem me ver louco Mas eu sei aonde estou, acredita, eu sei quem eu sou Eu sou Eu sou